Eu fiz a fruta Buda do Blocks Fruits na vida real. Primeiro eu vou precisar de alguns materiais, como folha, régua, lápis, borracha, quinta guache, alvoes biscuit, EVA, rola quente e o resto eu descubro depois. Primeiro eu precisava escolher o tamanho, aí eu decidi fazer 12 centímetros. Então eu comecei a arriscar o tamanho. E com muito cuidado eu estava fazendo a primeira parte da nossa fruta Buda. E com muito cuidado eu comecei a recortar. E os quadrados vai ficar mais ou menos assim. Eu me aproveitei do quadrado que eu tinha feito para fazer as outras partes. Agora já tínhamos feito dois quadrados. E de dois foram para seis. Então eu fiquei confuso se eu usava EVA ou tinta guache. Então eu posicionei os quadrados para depois decidir se eu vou pintar ou usar o EVA. Então com essa fita eu decidi colar todos os lados para poder formar o cubo. Olha como ficou a caixinha. Com certeza eu vou usar o EVA. Estava na hora de usar a nossa cola quente. Mesmo colocando a cola quente bem rápido não funcionou, então eu tive que tirar ela da minha Blocks Fruits. Então eu usei a fita crepe para ver o resultado e ela funcionou. E dois lados já estavam prontos. Três, quatro. Agora só faltava cortar. Fechei todos os cantos até que ela começou a ficar legal. Aproveitei para limpar porque estava muito bagunçado. Chegou a hora da pintura e eu decidi usar a tinta marrom. Porque pelos próprios detalhes parece ser bem marronzinho. Vi que com o pincel era ruim. Então testei o lápis, testei o canetão e decidi ficar com o lápis que era bem mais bonito. A primeira parte já estava pronta. Eu já tinha feito três lados e eu estava achando ela super legal. Faltando alguns acabamentos eu já estava doidinho para comer essa fruta. Então eu comecei a medir o caule para ter uma noção de tamanho ideal e depois eu comecei a desenhar. E nossa o caule estava pronto, agora era só colar. Agora vamos levar ela para um lugar bem bonito. Eu amei o resultado da minha Buda humilde do Blocks Fruits. Comenta se você também gostou. E olha só onde ela dropou. E olha só aí